Me conta a sua história Fala dos seus amores E dos seus desenganos Conta pra mim seus desejos O sonho escondido Que não realizou Me conta a sua história Me fala das promessas Que tanto fizeram Fala da sua tristeza Do quanto chorou E ninguém percebeu Me conta a sua história Me fala dos seus erros Venha sem receios Venha sem remorsos Eu não a quero pura Eu não a quero santa Eu quero só você Me conta a sua história Me conta a sua história Encosta no meu ombro Mas venha sem receios Venha sem remorsos Eu não a quero pura Eu não a quero santa Eu quero só você Eu quero ser apenas Aquele que um dia você Você tanto amou Aquele que ficou Eu quero ser apenas Aquele que um dia Você tanto amou Aquele que ficou Me conta a sua história Me fala dos seus sonhos Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Obrigado.